Extensionistas da região administrativa da Emater Ascar de Passo Fundo participaram de uma capacitação e atualização sobre as culturas de inverno em parceria com a Embrapa Trigo. Extensionistas da região administrativa da Emater Ascar Passo Fundo participaram no último dia 5 de uma capacitação e atualização sobre as culturas de inverno, atividade essa que foi realizada em parceria com a Embrapa Trigo. Os extensionistas conheceram o portfólio de cereais de inverno da empresa de pesquisa, apresentado pelo analista Marcelo Klein. Já o pesquisador, Círio Wittoter, falou sobre a fertilidade do solo com ênfase no aporte de nitrogênio. Nós tivemos uma safra de verão de sódio e de milho com rendimentos baixos devido aos déficits hídricos e tivemos a partir de fevereiro contínuas precipitações que, então, lixiviaram principalmente o nitrogênio do solo de tal maneira que a safra de inverno, de trigo e outros cereais de inverno vão depender muito do aporte de nitrogênio. Geralmente, a fonte mais usada é a ureia, de maneira que esse fator talvez seja o fator mais importante do sucesso da próxima lavoura, porque os outros nutrientes, como fósforo e potássio, que não foram usados integralmente na safra de verão, podem então ser compensados a fim de que a lavoura de trigo se torne uma lavoura econômica, com bons retornos econômicos se for aportado principalmente o nitrogênio, que é o nutriente que geralmente está deficitário no solo. O engenheiro agrônomo da EMATERASCAR, Rafael Goulart Machado, também palestrou sobre a fertilidade do solo, com ênfase no calcário. Estamos aqui para comentar sobre a escolha do calcário e as estratégias que os colegas precisam adotar no momento dessa escolha, olhando para alguns atributos do solo que são expressos através do laudo de análise. Na tomada de decisão, é importante que se tome cuidado com o pH de referência das culturas e o pH em água, que é expresso através do laudo. Nesse sentido, os colegas conseguem ter uma ideia da necessidade ou não do calcário, do potencial que essa aplicação teria de gerar respostas econômicas para os produtores. No mesmo momento, iremos comentar não só da tomada de decisão em aplicar ou não o calcário, mas também da quantidade de calcário a se aplicar. Nesse sentido, vamos comentar sobre parâmetros como o pH e CMP e a saturação de bases, que são os dois parâmetros oficiais reconhecidos pela Sociedade Sul Brasileira de Ciência de Solo, expressa através do manual de adubação. E esses parâmetros, então, servirão para os colegas na definição da quantidade do calcário e alguns outros indicadores, como a saturação de cálcio e magnésio, que auxiliarão os colegas na tomada de decisão de recomendar o calcário mais adequado para o produtor. Se é o calcário dolomítico, com maiores teorias de magnésio, ou então o calcário calcítico, com maiores teorias de cálcio, porque na oportunidade da aplicação do calcário, o produtor também pode fazer a correção ou a melhoria dessas saturações dos elementos cálcio e magnésio. O manejo e a conservação dos solos foi o tema dos pesquisadores André Amaral e José Eloir Denardim. Na parte da tarde, a pesquisadora Leila Costa Milã e a analista Sheila Esbalqueiro palestraram sobre o manejo fitossanitário para as principais doenças em cereais de inverno. Já o pesquisador Douglas Lau foi o facilitador de uma visita técnica à sede da Embrapa Trigo e oportunizou os extensionistas conhecerem as principais espécies de pulgões que transmitem vírus ao trigo. Um dos aspectos principais foi a questão de um vírus que é transmitido por pulgões. Então, foi apresentado as principais espécies de pulgões, como é que ocorre a dinâmica dessas espécies ao longo do ano, a importância de se fazer o monitoramento e baseado no monitoramento, se fazer o manejo. Outra característica importante também é conhecer a reação dos materiais que estão disponíveis no mercado. Nós temos materiais que são intolerantes ao vírus e materiais que toleram mais o vírus. Então, do ponto de vista de estratégia de manejo, é fundamental também o conhecimento da reação desses materiais a esses vírus. Falamos um pouquinho também sobre a parte do controle biológico. Então, os extensionistas tiveram a oportunidade de visitar o insetário, onde iniciou o programa do controle biológico dos pulgões do trigo em 1978, que foi um programa extremamente eficaz, que reduziu essas populações de afídio, que eram altamente elevadas nos anos 70 e hoje elas são mais reduzidas. Então, a importância também do controle biológico atuando no manejo das pragas do trigo. A capacitação contou com a presença dos extensionistas dos 42 municípios de abrangência do Regional Passo Fundo. Então, hoje nós estamos realizando esse evento aqui para toda a região, todos os colegas da área técnica, em função até da importância que o trigo, aveia e outras culturas de inverno tem na nossa região, inclusive com um grande acréscimo de área nesse ano, aqui na região. Então, nós temos os melhores palestrantes hoje tratando de vários temas aqui, sobre os portfólios, a questão de doenças, a questão de solos, de fertilidade. Então, a qualificação é fundamental, a atualização técnica dos colegas é fundamental. Então, tradicionalmente, nós temos feito esse trabalho junto às parcerias e agora está previsto para agosto, 16 de agosto, uma qualificação nas culturas de verão, que são as principais, a soja e o milho. Estar sempre atualizados, para nós levarmos a informação da pesquisa, a difusão aos nossos assistidos, às famílias que se envolvem nessas atividades.